...dos Mauro Betti, 1 para o Bayern de Munique, 0 para o Barcelona, você já entrou comentando o bom Mauro Betti? Já entrei nessa Jorge, do time que está completando agora 28 vitórias e um empate, 19 vitórias seguidas, nessa sequência 57 gols marcados, 13 subidos apenas, nessa sequência do time que empata desde fevereiro e não perde desde dezembro, são nove colhadas, isso não vai ser colhado, 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 toda a nossa solidariedade.